A Organização Mundial da Saúde pediu cautela no momento em que alguns países buscam a normalidade em meio à pandemia de Covid-19. Nesta terça-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adenon Gabriessus, disse que era prematuro celebrar a vitória contra a doença e abandonar os esforços realizados para deter o coronavírus. Desde que a Omicron foi identificada pela primeira vez há apenas 10 semanas, quase 90 milhões de casos foram relatados à OMS, mais do que foram relatados em todo o ano de 2020. Agora, começamos a ver um aumento muito preocupante de mortes na maioria das regiões do mundo. O alerta coincidiu com a suspensão na Dinamarca das restrições contra a Covid, apesar de registrar um número recorde de casos da doença. A decisão do país escandinavo se baseia na ampla cobertura das vacinas e na menor gravidade da condição produzida pela variante. A OMS ressaltou ainda que o vírus continuará evoluindo, por isso pediu aos países que continuassem testando, monitorando e sequenciando as cepas. E aí Vamos lá.